antimatéria na área e vamos de indicação hoje já rodada de indicação pra você que talvez tava rodando a netflix sem encontrar nada tá passando qualquer coisa sem encontrar qualquer coisa e a gente vai indicar alguma coisa pra você não ficar dependendo do algoritmo algumas 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 eu vou começar com um anime que tá na crunch roll um insekai que é é isso é isso basicamente ele falhou e matou todo mundo com a com as habilidades de nível baixo é isso mas ele matou porque ele não conseguiu ajudar não e é engraçado porque é um insekai que basicamente tem uma galera num busão e uma deusa simplesmente leva o busão inteiro para outro mundo e vai todos os alunos da escola e aí chega aos alunos da escola tem que fazer aquele testezinho pá colocando a mão numa bola cada um a essa é a vez em um ranking e esse personagem especial ele recebe o pior ranking de todos é o touca ele recebe o pior ranking de todos e que a deusa faz ela fala assim olha cara desculpa mas infelizmente aqui se você tem um level baixo você atrapalha todo mundo você é descartado os caras jogam ele num labirinto um labirinto que é o labirinto do descarte e aí qual que é a sacada todo mundo nesse mundo mesmo os low levels eles recebem tipo uma habilidade especial esse cara ele recebe três inicialmente que é paralisar envenenar e dormir e aí o que é porque que isso é fraco porque em teoria não funciona em ninguém a deusa fala para ele cara essas habilidades são habilidades de tipo debuff habilidades não funciona em ninguém só que quando ele é jogado nesse labirinto aí tem todo um draminha e tal e ele usa as habilidades funciona nos monstros do labirinto e o monstro dos labirintos são tudo nível absurdamente alto e aí tipo cada monstro que ele mata você subiu 150 níveis 200 níveis 300 níveis como é que ele mata então ele paralisa e envenena aí o bicho fica paralisado envenenando aí quando tá terminando paralisar eles manda dormir aí o bicho fica envenenado dormindo e morre tipo basicamente isso e aí o personagem principal ele tipo começa a criar ali uma uma jornada de vingança contra deusa quando ele consegue aí assim eu vou não vou adiantar falar tanto para vocês falando da spoiler mas a grande sacada é que ele foge um pouquinho do ck tradicional do mega poderoso e tal até porque ele é mega poderoso ele acaba ficando mega poderoso só que ele é um personagem que já chega mega poderoso ele se torna por circunstâncias e você vai aprendendo do mundo junto com ele isso é muito legal porque ele não sabe nada deusa joga ele nesse labirinto joga ele nesse labirinto e ele e ele não é acaba ficando como é que chama mesmo faí loody frame faí loody frame vamos de ff que é mais legal ele tá com seis episódios nesse momento exato deve acabar com 12 né não sei ele tá indo bem ele tava na lista dos mais populares da crush roll também se não me engano tá saindo dublado mas eu tô assistindo em japonês eu acho que os dubladores são muito bons e aí obviamente ele vai juntando o que me chamou a atenção desse anime a primeira vez que eu vi foi o grupo do personagem principal sim porque ele tem uma elfa ele tem um cara que não sei se é um cara ou se é uma mulher que parece um homem chita assim um homem tigre assim tal uma uma elfazinha e um unicórnio eu até achei que fosse alguma referência até a caverna do dragão e aí eu acabei interessado a animação é boa mas eles têm uma ele dá umas transformadas os personagens em cgs em alguns momentos mas mesmo assim não prejudica a movimentação e eles conseguem fazer uma integração com a animação muito boa direcionada também tá bem legal tá disponível na crush já eu só posso você dar uma conferida e depois contava para a gente vocês estão achando vou falar um de anime também que vai ser uma dica meio roubada tá mas é eu peguei para assistir agora eu não tinha visto e como agora a paramon se uniu com a disney eu acabei conseguindo ver sem precisar baixar sem fazer nada que é o bleach e a bloodthouse e a war lá muito bom a continuação caraca mano muito bom eu assisti tudo numa sentada só eu dei umas dicas numa época quando tava saindo foi por assim o bagulho tá com uma outra animação realmente tava mas eu não tinha assistido aí eu comecei a assistir e que isso cara eu falei para o jefe eu não lembrava de um monte de coisa de bleach né porque a gente a gente leu a gente leu sei lá mil anos atrás eu não lembrava nada cara eu fiquei surpreso com um monte de coisa eles estão fazendo linha a linha né do mangá mas adicionando umas coisas que não estão estragando principalmente o capítulo do guenriu sai e é uma moto guenriu sai que é o capitão da primeira divisão e o sou taichou lá o capitão geral do bagulho que tem a espada do fome mega a luta dele é maravilhosa pena que é idiota mas é maravilhosa a história a história ruim o que ele faz com os personagens nesse arco é depressivo é horroroso mas a história dele e a luta dele você sabe se nessa época ele tava com algum problema mental assim porque o cubo é meio comum é meio comum os autores japoneses quando estão com algum problema de saúde né mental ele meteu as obras dele ele meteu uns 15 nazista lá e vamos acabar com o bagulho e cara não é boa história mas a animação e essa luta a qualidade cara o que eu falei agora aproveitando o lançamento do jogo rebirth of souls né que vai sair em algum momento aí que coloque o guenriu sai bem todos esses poderes para ele tá ligado eu queria também que tal mano bichinho é monstruoso do norte sul leste oeste eu quero todos esses poderes na espada dele tá bom eu não lembrava não lembrava de um monte de coisa eu não lembrava dos capitães lá do esquadrão perdido é o zero bantai não lembrava não o zero bantai é da hora as lutas deles que acontecem no final essas lutas eu fico meio puto porque é mas eu curti muito legal treinamento do ichigo toda a parte do ichigo rende do kia e do yakuya eu achei maravilhoso não tá ótimo tá ótimo se você não conseguiu assistir assiste porque o anime volta agora em outubro outubro a trilha sonora de novo músicas muito boas é muito bom os diretores já falaram que vão trazer o mesmo drama não vão mudar nada vão adicionar coisas então assim são aqueles filhos de luxo né porque para ajudar esse tipo de animação que eles estão fazendo cara é fila de luxo e a gente podia fazer uma campanha hitsugaya mitando em algum momento da vida né tem um momento necessário que ele dá não dá não dá não dá não dá não lembra eu lembro o que acontece mas não é cara o gohan se redimiu e o hitsugaya não vai se redimir o hitsugaya uma vez eu fiz uma pesquisa ele não ganhou uma luta foi um dos primeiros um dos primeiros programas que a gente fez na vida hitsugaya o personagem que tipo não ganhou nada quase ganhou tudo chega aproveitando aí o lançamento da versão gratuita do jogo para o dia 13 de agosto porque ele estava em acesso antecipado mediante um pagamento de uma grana de ajuda de fundador lá que é o stormgate é um jogo de rts estratégia tempo real feito pela galera ex-blizzard e ex-warcraft ex-starcraft os caras warcraft e starcraft e word for word não word está de outra coisa mas é um rts jogo estratégia feito para essa galera os caras entraram em acesso antecipado e a previsão a idéia deles é lançar esse jogo em jogo grátis né tipo free to play para galera jogar fazer grana e abrir os capítulos e tal atualmente o jogo tá bem cru ainda ele tá com roadmap grande de novidades né para os próximos meses mas você pega para jogar agora principalmente a galera que comprou vai se sentir um pouco enganado provavelmente eu vou dizer que não me senti enganado mas o jogo parece que eu entrei num jogo dos anos 2000 tá visualmente é estilo de menu porque que você tá indicando eu tô indicando porque depois ele me pegou eu comecei a jogar eu comecei a entender ele chegou em 2024 tipo ele te pegou não não é porque a campanha ela é bem crua ela não deixa você usar tudo que o jogo tem oferecer mas a hora que você termina a campanha joga o versus ou o jogo personalizado para você porque tá difícil de contra jogador tá eu acho que quando ele abrir em acesso grátis aí vai ter mais jogar com certeza mas aí eu abri uma uma partida contra inteligência artificial contra cpu e eu consegui montar o acampamento do jeito que ele tem que ser com todos os todos os pontos e tal e começar a ficar legal e isso eu pô eu acho que o lance do jogo é isso é jogar competitivamente né se você gosta de rts competitivo você vai jogar isso daí contra outros caras e vai encontrar um propósito ali porque ele é praticamente um clássico com uma nova roupagem novos inimigos novas formas de montar território confesso que faz muito tempo que eu não jogo então eu não sei se está muito igual ou não mas a campanha dos humanos é bem parecida com a pé dos humanos do aircraft tem mais duas raças uma raça de demônio e uma raça de deuses mas é isso joga stormgate quando você puder e vamos experimentar é isso aí jeff essas são as nossas indicações espero que você tenha gostado assiste lá e joga e deixa nos comentários para gente você gostou se você já assistiu se você já viu alguma coisa complementa aí o que a gente falou com mais informações é sempre bem vindo à participação de vocês não esquece de marcar aí né de comentar marcar o sininho para receber as atualizações compartilhar com seus amigos por youtube deixar a gente relevante a gente se encontra então no próximo programa valeu semana que vem tem mandar em e aí e aí Tchau.